Tem a bola, fazer o passo. É, as bolas de três vão mantendo o Brasil no jogo. 64 a 60, a marcação, tentativa do arremesso incrível do Perry Mills. Outra vez ao final de um quarto, a Austrália consegue um arremesso espetacular. Foi assim na bola de três pontos no final do primeiro tempo. E agora, essa jogada incrível também do Perry Mills, Biro. Mas essa foi pior, né? Pelo amor de Deus. Dois jogadores, o Baby e o Ricardo em cima, o Mills jogou para o alto.